Bom dia a todos. Estamos começando mais um webinário com nossos diálogos interinstitucionais em saúde. Nós sabemos da importância do diálogo para a construção de políticas públicas e, de igual modo, para o exercício da atividade de controle, que é a função ministerial. E hoje temos um dia muito especial, porque nós vamos tratar de um tema que é um dos eixos temáticos do nosso plano diretor da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. Estamos com um time de pesquisadores, professores da URGS. É um time de primeira linha, o time que está conduzindo uma pesquisa, que eu vou falar um pouquinho dela agora, pouco para não tomar o tempo de vocês e deixar vocês com esse grupo de pesquisadores. Vou deixar para o meu colega Marcelo, que apresente carinhosamente, um por um, desses profissionais acadêmicos, pesquisadores, que estão conduzindo essa pesquisa que é uma das grandes linhas de atuação da Comissão de Saúde, capitaneada pela conselheira Sandra Krieger. O tema da saúde mental é um tema de iniciativa da conselheira, que nos animou muito, como membros auxiliares, estamos engajados nessa batalha, nessa luta por se estabelecer um diagnóstico da situação da saúde mental dentro da nossa instituição. Então, o passo primeiro é esse, é a busca de um diagnóstico o mais preciso possível para que a gente possa, e esse é o objetivo da conselheira Sandra Krieger, da Comissão de Saúde como um todo, para que a gente possa, das bases do Ministério Público e de um diagnóstico de alta qualidade, construído por profissionais reconhecidos, extremamente qualificados, ou seja, um diagnóstico que retrate da melhor forma possível a situação atual da saúde mental na nossa instituição, para que a gente possa, como eu disse, de baixo para cima das bases para o campo da definição das políticas, construirmos uma política de atenção à saúde mental dentro do Ministério Público, para todos os membros, servidores, trabalhadores terceirizados, todos esses que, dia a dia, constroem a história dessa importante instituição. Saúde mental é um desafio que, evidentemente, não se limita a uma ou outra instituição, talvez seja um dos grandes desafios, em grande parte, produto dessa sociedade midiática, desse mundo midiático, internético, que apresenta uma nova dinâmica de relações humanas, uma nova dinâmica de construção da subjetividade, um novo modo de estar no mundo e se ajustar consigo e com os outros. Um desafio imenso, nós temos esse feedback aí da questão da saúde mental como sendo um dos grandes desafios, a ideia de uma, entre aspas, doença do século, a depressão sendo uma doença gravíssima, se reproduzindo com muita intensidade no tecido social, outras doenças também de fundo, de caráter mental, né, da estrutura mental, tudo isso nos leva a buscar respostas, pelo menos dentro dos níveis institucionais que estiveram ao nosso alcance. O papel do CNMP se limita a buscar definir essa política, desculpem, definir essa política no âmbito do Ministério Público, mas, certamente, isso já se repetiu e irá se repetir em outras instituições e também, para além da própria estrutura do Estado, né, a definição de estratégias cada vez mais numerosas e cada uma trazendo nova experiência acumulada para qualificar as próximas estratégias de enfrentamento dessa questão da saúde mental. É uma questão gravíssima, é de absoluta coerência e a escolha desse tema pela conselheira Sandra Krieger, porque é um tema de relevância ímpar, especialmente atual. e estamos aqui em andamento, já construímos uma cartilha, divulgamos isso aí, a busca, segundo a orientação da própria conselheira, é que se construa essa política das bases, desde as bases do Ministério Público, e agora estamos num passo importantíssimo, que é o passo do diagnóstico. E esse webinário vai tratar de um diálogo com a equipe de profissionais que está construindo para nós esse diagnóstico. Eu passo a palavra, então, para o meu colega Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, meu colega Bisol, também membro auxiliar da Comissão da Saúde. Bom dia a todos que nos acompanham virtualmente. Muito brevemente, antes de passar a palavra, queria dizer que hoje estamos aqui com muita satisfação recebendo os professores Jaqueline Titone, Janine Monteiro, Silva Generale e Renato Colombi, os doutorandos Adriana Poli, Marlon Campos, a graduanda Luísa Torres e o técnico administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Jefferson Silveira. Como hoje temos um evento com mais gente do que o nosso formato comum, eu vou deixar para fazer as apresentações individualmente à medida em que for passando-lhes a palavra. E vou fazer imediatamente para que a gente já chegue ao tema e ao que realmente interessa, que é a palavra dos nossos pesquisadores, para que os membros, para que os servidores, para que todo mundo que integra no Ministério Público conheça as pessoas que estão por trás dessa pesquisa séria e importantíssima que está sendo conduzida no âmbito da Comissão da Saúde. Eu inicio, então, apresentando, para falar sobre a apresentação e os objetivos da pesquisa, a doutora Jaqueline Titoni, que é a coordenadora da equipe de pesquisa, ela que é psicóloga, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do Instituto de Psicologia da UFIS, sendo também docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional. Doutora Jaqueline, muito bom dia. Está com a palavra. Bom dia a quem nos assiste, bom dia aos colegas da equipe de pesquisa, bom dia ao doutor Jairo, doutor Marcelo, doutora Sandra, que está conosco presente desde o início da pesquisa, doutor Rafael, que também está presente aqui conosco, também aos tantos servidores da Comissão de Saúde, que tanto nos auxiliam no andamento da nossa pesquisa, a Carla, a Patrícia, também aos servidores da SECOL, que nos permitiram que nós pudéssemos nos reunir aqui nessa tela para falarmos desse tema que é tão importante para nós. Então, bom dia a todos, muito obrigada à Comissão de Saúde pela confiança que depositou na nossa equipe de pesquisa. Nós nos sentimos muito honrados com essa confiança e também sabemos da responsabilidade que temos na realização desse trabalho. Então, esse projeto de pesquisa, ele trata sobre a saúde mental, a atenção à saúde mental de servidores e membros do Ministério Público no nosso país, uma pesquisa de hábito nacional, e trata dos fatores psicossociais no trabalho e dos efeitos do trabalho nesse momento de pandemia. Então, ela, para a gente, é uma pesquisa muito importante. A nossa equipe, ela compartilha a ideia de que o trabalho é fundamental na nossa vida, não só pela garantia da nossa subsistência, da nossa sobrevivência, mas é também porque é através do trabalho que nós fizemos planos, pensamos o nosso futuro, organizamos a nossa vida, das nossas famílias. Então, quando se fala de trabalho, se fala de uma série de fatores associados a ele. E, por isso, a importância que ele tem na vida adulta e também na forma como transmitimos os valores do trabalho para as nossas famílias, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, considerando essa importância do trabalho na nossa vida social, a questão da saúde mental, ela também se apresenta como um fator importantíssimo. Justamente, a saúde mental no trabalho implica o modo como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, tanto do ponto de vista das relações pessoais, quanto do ponto de vista dos ambientes de trabalho, como das condições de trabalho. E, em época de pandemia, esses fatores foram bastante afetados pelas modificações que o nosso trabalho sofreu nesse período. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que busca identificar os fatores psicossociais no trabalho, pensando tanto nos fatores de risco psicossocial, que podem ser potencializadores de adoecimento, quanto nos fatores psicossociais que podem ser produtores de saúde mental no trabalho. Então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que se propõe a identificar as questões de adoecimento, mas também os elementos que podem vir a ser produtores de saúde no trabalho. Nós estamos também muito, assim, empolgados com a possibilidade de fazer uma pesquisa que esteja ligada a um projeto de atenção à saúde mental de servidores e membros, que seja uma pesquisa que ela tenha como efeito, como fim último, a produção de estratégias de produção de saúde nos ambientes de trabalho. Nós vamos, cada um de nós vai falar um pouquinho sobre a pesquisa, né? A gente gostaria que vocês entendessem, ao final desse nosso encontro, o que pesquisa é essa, como ela se realiza e qual a importância dela para membros e servidores, mas também para nós pesquisadores. Ela é importante para todos nós, né? E eu acho que isso que a gente gostaria de ter como objetivo ao final dessa nossa conversa, né? De hoje de manhã. Acho importante dizer para vocês que ela é uma pesquisa acadêmica que se propõe à produção de conhecimento científico. Ela possui uma série de recursos de garantia de sigilo. Ela passou por um comitê de ética que coloca uma série de procedimentos que devem ser tomados, cuidados que devem ser tomados para garantia do anonimato e da segurança de quem responde à pesquisa. Importante dizer para vocês que ela se localiza, que todo o material de pesquisa está sob responsabilidade da equipe de pesquisa, né? E que nós temos um compromisso com o nosso comitê de ética, que no nosso caso é o comitê de ética e pesquisa do Instituto de Psicologia. Nós temos o compromisso de garantir o sigilo, o anonimato, e principalmente garantir que essa pesquisa possa produzir efeitos de saúde, né? nos locais de trabalho onde ela se realiza. Então, nosso principal objetivo é identificar os fatores psicossociais e produzir, né? Garantir, levantar o máximo de dados possíveis para que se possa pensar na produção e na promoção de saúde nesses ambientes de trabalho. Agora eu passo a palavra à minha colega, professora Janine, para que fale um pouquinho dos fatores psicossociais no trabalho. Deixa eu só roubar a palavra rapidinho, doutora Janine, para fazer a apresentação, o currículo, né? De todo mundo, para a gente seguir a nossa sequência. Agradeço a sua fala, professora. E é muito importante o que a senhora falou sobre a identificação de fatores psicossociais de risco e também positivos no ambiente de trabalho, porque se o nosso objetivo final é o desenho de uma política institucional, essa política tem que ser não apenas de acolhimento, mas também de prevenção e também de fomento ao bem-estar. Então, a pesquisa também nessa linha é relevantíssima. Passar agora a palavra à professora Silvia, Silvia Generale. É essa a nossa sequência, não é isso? Sim. Silvia Generale. Desculpe, ok. Só um instante. Imagina, imagina. Isso é coisas de quem está ao vivo. Professora Silvia Generale da Costa, ela é psicóloga, doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora apresentada da mesma universidade, onde atua como docente do programa de pós-graduação em administração. Com a palavra, professora Silvia, desculpe a intervenção. Ok, bom dia. Bom dia a todos e todas, que a professora Jaqueline já citou. É realmente um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz, muito satisfeita em poder participar dessa pesquisa, porque nós estamos vendo um crescente adoecimento de servidores nesse contexto de pandemia. pandemia, houve uma modificação muito súbita na forma de trabalhar, na forma de se relacionar, na forma como as pessoas se encontram ou deixam de se encontrar. Então, essa pesquisa eu já via como importante e agora mais ainda. A minha experiência de pesquisa sempre foi em instituições públicas. Então, me parece que vale a pena ressaltar nesse momento que pesquisar uma instituição pública é muito diferente de pesquisar o trabalho numa empresa privada. Nós estamos falando, e é a primeira distinção, de fatores psicossociais diferentes. Não vamos dizer nem melhores nem piores, mas certamente diferentes. porque a instituição pública, quem trabalha numa instituição pública, ele não atende o cliente, ele atende a sociedade. Um erro de um servidor, ele não vai causar um problema num pequeno produto que pode ser corrigido. Ele pode manter uma pessoa presa injustamente, ele pode causar um dano à saúde de uma pessoa, tem consequências muito graves. Então, essa responsabilidade de atender a algo que faz jus à sociedade, que faz jus a um sistema de bem-estar social, a justiça, isso já traz, já é um fator que traz uma responsabilidade maior àquele que trabalha nessa instituição. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que as instituições públicas, como todos sabemos, elas são regidas por leis e normas e políticas e regras muito definidas e muito diferentes da iniciativa privada. Isto também acresce, é um fator que acresce, uma responsabilidade ao servidor, porque um erro, não é apenas um erro, um erro pode cair na ilegalidade, o que é uma pressão bastante grande. Então, o servidor, embora ele tenha a possibilidade de desenvolver e de se realizar através de grandes ações que têm um impacto grande na sociedade, ele também pode ter um receio muito grande de tomar iniciativas, de ser mais criativo para não fugir sem intenção dessas normas estabelecidas. Além disso, ele trabalha com recursos que muitas vezes variam de governo para governo, às vezes se tem mais recursos financeiros, menos recursos, às vezes mudam as políticas daquela gestão, naquele momento, e às vezes falta para o servidor ou para o membro uma autonomia ou condições, não digo físicas, mas até logísticas operacionais, de fazer aquilo que a sua inteligência, a sua criatividade, a sua competência diriam que ele tem que fazer. Acresce isso que as instituições públicas normalmente têm por característica uma estrutura que nós chamamos mais burocrática, mais piramidal, em forma de pirâmide, ou seja, há mais centralização de decisões, há mais individualismo, há mais dificuldades de comunicação, há mais departamentalização. Isso faz com que possa haver, de um lado, uma inibição do trabalho em equipe, porque os setores são muito distintos, mas, por outro lado, os servidores e os membros se organizam informalmente para dar conta disso através das relações pessoais, o que também pode ser um fator que a eles mostra o quão eles são saudáveis, porque eles conseguem vencer essa estrutura e se relacionar com pessoas que não estejam diretamente ligadas ao seu cargo para fazer com que as coisas aconteçam de forma perfeita, correta, adequada e eficaz. Então, é muito peculiar trabalhar no setor público, é uma experiência única e que ela pode trazer fatores de grande adoecimento se essa hierarquia, se essa centralização for uma coisa considerada muito rígida, mas ela pode trazer grandes possibilidades de realização no momento em que se consegue essa troca, ainda que de forma informal, e o servidor e o membro mostram a sua capacidade de criar e de ser flexível em cima de algo que não necessariamente o é. Então, eu penso que esta pesquisa pode nos trazer dados de como os servidores e os membros estão lidando com isso, o quanto eles estão conseguindo colocar a sua inteligência, a sua astúcia no bom sentido, em ação, para fazer com que o Ministério Público seja um órgão de excelência, ou o quanto eles estão sendo pressionados pela estrutura e eles temem tomar iniciativas com medo de incorrer em alguma ilegalidade e deixam de ser tão eficientes quanto poderiam. Só como um exemplo, nós poderíamos falar disso longamente. Então, se a pesquisa nos apontar algum desses fatores, nós vamos ter um ganho muito importante, inclusive na organização dos meios de comunicação, na integração entre as pessoas e, como o doutor falou agora há pouco, e por que não, isso é muito bom, inclusive na integração dos afetos, que os afetos não podem ser apagados ou obscurecidos por uma norma. Não há o que faça com que os afetos desapareçam. Eles podem ficar, talvez, escondidinhos ali, mas eles estão ali. E quem sabe essas políticas trazem essas realizações, a felicidade e o afeto que pode estar escondido ou não, vamos saber para a pesquisa. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e estou muito ansiosa para ver os dados. Obrigada. Muito obrigado, professora Silvia. Dando continuidade, então, para falar agora mais especificamente sobre fatores psicossociais no trabalho, vou passar a palavra à professora Janine Keering Monteiro, que é psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora titular na Unicinos e docente nos programas de pós-graduação em psicologia e enfermagem. Além de tudo, bolsista, produtividade em pesquisa do CNPq. Doutora Janine, com a palavra. Obrigada. Gostaria muito de agradecer de novo todos os aqui presentes, o doutor Jário, o doutor Marcelo, o doutor Sandro, o doutor Rafael, e toda a equipe aqui de trabalho, né, e toda a equipe que está nos apoiando também nessa pesquisa, né. Acho que é muito importante, assim, esse momento de poder ter um contato, mesmo que virtual, né, com os possíveis respondentes da pesquisa. Para nós é muito importante, né, esse voto de confiança que está sendo nos dado para a equipe e também estabelecer, né, uma relação de confiança com vocês que estão aí nos ouvindo. Então, nós somos, então, pesquisadores que estudamos essa temática que, para nós, é de extrema relevância e que tem sido evidenciada neste momento como uma temática muito relevante, que é a saúde ou barra adoecimento mental relacionada ao trabalho. O que que a gente pode dizer sobre isso, né? Cada vez mais o trabalho ocupa um lugar central na nossa vida e é importante que a gente entenda, então, o que que a gente faz do nosso trabalho? Como é que a gente estabelece essa relação entre o trabalho e a nossa vida? Então, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, junto à ONU também, a outras instituições, nomeou os riscos psicossociais como riscos emergentes. O que que vem a ser os riscos psicossociais? Então, a gente já conhece há muito tempo outros fatores de riscos presentes dentro do trabalho, que são os fatores físicos, os químicos, biológicos, e mais recentemente foi nomeado esses fatores, né, que se nomeiam como riscos psicossociais. Para tentar explicar para leigos, né, o que que eles se tratam, eles são fatores, a gente vai usar esse termo guarda-chuva, né, psicossociais. O que que é isso? Isso está relacionado, uma interação que se dá, por um lado, o trabalho, a organização do trabalho, as características presentes no trabalho, e por outro lado, o sujeito, o sujeito que interage com o trabalho. Quando a gente fala dessa interação, a gente fala que os sujeitos também trazem, né, a sua história de vida, eles também são influenciados pelo contexto que eles estão inseridos, então, ou seja, a sociedade, a cultura, o momento. Nesse momento de pandemia tem muitas questões que estão influenciando também esses fatores psicossociais. Esses fatores psicossociais também são, ora, nomeados como fatores, que nem o, né, o doutor Marcelo falou, de uma forma mais neutra, né, porque eles podem tanto causar a saúde mental, o bem-estar no trabalho, e outra hora, eles também são nomeados na literatura como riscos. Por que riscos? Porque eles também podem trazer o adoecimento e vários tipos de doenças mentais que estão aparecendo, né, e que estão, vamos dizer, em evidência do trabalho, né, como a depressão, que foi citada aqui no início, né, a síndrome de burnout, crises de ansiedade, inclusive o risco também do suicídio associado ao trabalho. Nesse momento de pandemia, inclusive, para muitas pessoas está sendo difícil também separar a vida do trabalho e a vida fora do trabalho, né, principalmente pela questão do teletrabalho, né, que muitas pessoas, home office, que muitas pessoas se colocaram nessa situação. Vou trazer alguns exemplos, então, do que que poderiam ser riscos ou fatores psicossociais no trabalho, só para a gente entender um pouquinho mais também. Então, dentro, nesses fatores referentes ao trabalho e as características do trabalho, a gente pode dizer que um trabalho sem sentido, ele seria um trabalho de risco. Agora, um trabalho onde a gente entende o porquê a gente realiza aquele trabalho e para que que ele pode ser útil, ele é um trabalho que pode produzir saúde. Da mesma forma, uma sobrecarga de trabalho e muitas vezes, né, que, principalmente também sem apoio ou uma sobrecarga, né, que vai além das nossas possibilidades de lidar com isso, é um risco. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo bastante trabalho, se a gente se sente apoiado e se a gente sente que pode contar, né, com equipe, com gestores, isso também é um fator protetivo. Então, a gente quer entender, ao mesmo tempo, o mesmo fator, ele pode ser um risco ou ele pode ser um fator protetivo. Dentro das características de cada um do sujeito, a gente também fala que a gente tem habilidades, tem conhecimentos e essas nossas habilidades e conhecimentos, ao mesmo tempo que podem também nos auxiliar no nosso trabalho, podem também ser dificultores do nosso trabalho. Então, ao mesmo tempo, por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, a gente não dá conta sozinho do nosso trabalho, né, a gente precisa muito dos laços de cooperação dentro do trabalho, a gente precisa que outras pessoas nos auxiliem em informações, nos auxiliem em apoio de questões que a gente não sabe lidar, né. E muitas vezes a gente precisa, então, dessas questões, né. Então, o sujeito vai ter as suas características, ele vai ter as suas questões fora do trabalho que vão acabar influenciando, muitas vezes, né, dificuldades com familiares, dificuldades com, sei lá, outras crises que podem estar acontecendo na sua vida, nesse momento de pandemia, né, a gente são muitos fatores que a gente poderia nomear aqui como fatores de riscos, né, inclusive pessoas que estão perdendo, que estão adoecendo, né, familiares, amigos, e tudo isso também, de certa forma, vai influenciar também nas minhas características, né, e na minha situação de trabalho. E aí, então, a gente tem como fatores protetivos, aí, nesse fato, também uma rede de apoio, né, quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente sente apoiado, isso é muito importante. Acho que é isso, assim, então, a literatura nacional e internacional tem nomeado como os principais fatores de riscos, né, o estresse associado ao trabalho, que pode ser tanto um risco como um desfecho, né, que eu falei, o burnout, né, e também tem nomeado, também, como outro grande fator de risco, a violência, né, a intimidação e o assédio moral no trabalho. Então, eu vou deixar agora a minha outra colega aqui falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigado, professora Janine. Então, em complemento à fala da professora Janine sobre os fatores psicossociais, sobre os riscos psicossociais no trabalho, abordando de forma mais específica essas questões do estresse e do assédio, eu chamo e passo a palavra à nossa colega, bacharel de direito, Adriana Polli, que é doutoranda em psicologia clínica da Unicinos, mestra em psicologia também pela Unicinos, e servidora pública aposentada do TRT do Rio Grande do Sul. Bom dia, Adriana, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu cumprimento a comissão de saúde do Ministério Público, né, por intermédio dos membros aqui presentes, os capitaneados pela doutora Sandra, e eu acho que, assim como todos nós, né, dessa equipe de pesquisa, nós estamos muito honrados em fazer parte desse momento histórico da instituição, porque nós sabemos que estabelecer uma política voltada para essa questão tão sensível que é a promoção de saúde mental do trabalho, dá muito trabalho. Trabalho naquele conceito que a gente vem, né, historicamente agregando no nosso inconsciente coletivo, que é tripalho, um instrumento de tortura, né. O nosso momento histórico nos convida, por intermédio, assim, da palavra das professoras, doutoras que me antecederam, a gente promover bem-estar no trabalho, a enxergar e a conviver no trabalho de uma forma com propósito, com bem-estar, com saúde, e principalmente pelas perspectivas de futuro, né, o tempo de longevidade que vamos passando no trabalho, pelas questões de tempo de aposentadoria, nos convida a olhar para as nossas questões, tanto positivas quanto negativas. Me come aqui falar de um tema que é um tema emergente e grave, como o risco psicossocial no trabalho, que são as violências, as violências físicas, as violências psicológicas, o assédio sexual, que ele pode ser considerado ou não, uma violência ou a parte nas violências, isso é uma discussão teórica, mas, enfim, o que eu me aproximo da instituição Ministério Público enquanto servidora pública de um órgão que examinava conflitos relacionados ao trabalho. Nessa minha condição, assim, de servidora pública junto a processos trabalhistas, começou a surgir uma avalanche de pedidos de indenizações por danos morais devido aos maus tratos no trabalho, às formas indignas e degradantes com que inúmeras categorias profissionais vinham sendo trazidas, pedindo indenização por danos morais por trabalhadores, e isso se tornou um tema que a Justiça do Trabalho teve que mergulhar. Enquanto gestora também eu me deparei com essas questões de conflitos relacionais e fui buscar também na psicologia, fui aprofundar, fazer esse diálogo transdisciplinar. As violências no trabalho é uma temática que ela ultrapassa o direito, ela ultrapassa a psicologia nas nossas revisões de literatura, nas nossas buscas teóricas. Nós encontramos inúmeras categorias profissionais, em inúmeros campos de pesquisa mergulhados na temática violência no trabalho. A administração, o direito, a psicologia, a área da saúde. Agora, na pandemia, as violências psicológicas na área da saúde têm crescido enormemente, nós temos estatísticas a respeito disso, mas o assédio moral é um tipo específico de violência psicológica no trabalho. Não é um conflito pontual, não é uma desarmonia ocasional, não é um estresse súbito no ambiente de trabalho. O assédio moral é, se ele se caracteriza por práticas, atos hostis direcionados a um trabalhador, a um grupo de trabalhadores, de forma frequente, constante e em caráter processual. Ele se prolonga no tempo. Isso não significa que um ato extremamente hostil não seja uma violência psicológica no trabalho, mas o assédio moral, ele tem essas características específicas de processualidade. Existem a questão do tempo dessas práticas hostis, também são diversas as teorias, e a questão da intenção. Atualmente, a questão das violências do trabalho, especialmente o assédio moral, ultrapassa a questão da intencionalidade, ultrapassa a questão interrelacional, tomou uma proporção organizacional. Então, é muito importante a gente analisar essa questão das violências psicológicas, especialmente o assédio moral, num contexto, num sistema organizacional. Porque o que as pesquisas e a literatura embasada em pesquisas, em estudos de caso, em inúmeros trabalhos de campo indicam, é que a estrutura organizacional, independentemente da intenção, favorece a presença de atos hostis, atos considerados abusivos. Uma característica importante do assédio moral, que está presente, independentemente de qual seja a hierarquia, porque nós não estamos falando de cargos e funções, nós estamos falando de poder entre colegas, pode ter alguém que tenha um aspecto de liderança que se sobressai e, de forma não intencional, acabe praticando atitudes humilhantes, hostis, agressivas, direcionadas a algum determinado colega, equipe ou trabalhador. As características, os tipos de assédio moral, eles podem ser, o assédio moral, ele pode ser praticado do superior hierárquico direcionado ao subordinado, o contrário pode acontecer, um subordinado pode se insurgir ou de forma hostil contra um superior, contra uma chefia, o assédio moral pode estar presente em toda a equipe que a gente chama de assédio misto. O nosso, nós escolhemos para esse trabalho um instrumento que tem uma alta confiabilidade interna para detectar a presença ou não de assédio moral. Ele é um instrumento muito sensível a ponto da gente poder identificar desde o início às violências psicológicas no trabalho. Porque uma violência eventual, uma prática eventual de alguma conduta caracterizada como assediosa, ela pode se transformar numa violência psicológica mais grave, ela pode se transformar em assédio, com irremediáveis efeitos na vida e na saúde do trabalhador. Nós temos, por meio das nossas pesquisas de forma direta, de forma indireta também, por meio de dados quantitativos e por meio de uma escuta, porque enquanto clínicos do trabalho, nós prestigiamos a escuta de trabalhadores, o que permite nos aprofundar na temática, no sentir, o quanto os trabalhadores, os sujeitos, são afetados por esses atos hostis. mas desde o século passado, da década de 1980 a 1990, a Organização Mundial da Saúde já caracterizou os danos que as práticas de assédio moral provocam nos trabalhadores. Transtornos mentais, depressão, ansiedade, burnout, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida, o próprio suicídio, que é um aspecto muito silencioso e silenciado, transtornos comportamentais, o aumento do consumo de álcool, a utilização de drogas, a utilização de fármacos, mudanças súbitas de comportamento, então, todos esses danos à saúde, eles são muito graves para uma instituição aonde, caracterizada por essa toxicidade da presença do assédio, porque isso sobrecarrega o sistema de saúde da instituição, isso sobrecarrega o sistema público, isso sobrecarrega quem está no trabalho e está afastado. E o nosso objetivo com essa pesquisa é trazer à luz esses aspectos mais delicados para que a gente possa transformar as relações em relações mais saudáveis. O objetivo é justamente promover esse senso de cooperação, esse senso de união, esse senso de equipe e trazer aquilo que a Comissão de Saúde busca, que é o bem-estar laboral em todos os níveis da organização. Muito obrigado, professora Adriana. e eu destaco um brevíssimo complemento que a pesquisa, além desse mapeamento, ela vai trazer dados específicos sobre os reflexos da pandemia na ocorrência desse tipo de situação. Então, além de tudo que foi destacado, ela tem esse aspecto de atualidade muito importante também. Dando prosseguimento aqui à sequência das falas, eu vou, para tratar sobre a metodologia da pesquisa, vou chamar o professor Renato Coque, Colombi, que é bacharel em administração, doutor em administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do IFPR e líder do tema Trabalho, Organizações e Subjetividade da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração. Bom dia, professor Renato, e com a palavra, fique à vontade. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, Jairo, Marcelo, parabenizar aí a doutora Sandra por capitanear essa pesquisa que está sendo tão importante de participação. Acho que as colegas que falaram anteriormente, elas já dão uma boa ideia do que eu vou, fiquei responsável aqui, que é falar como a gente perpassa todas essas questões, né? Então, o que a professora Jaqueline trouxe do objetivo da pesquisa, das especificidades, né? No trabalho do serviço público que a professora Silvia Generari da Costa nos trouxe, né? A professora Janine Quirin Monteiro dos fatores psicossociais, né? Agora, a Adriana com o estresse e o assédio e o assédio no trabalho. Então, tudo isso, a gente buscou os melhores instrumentos já validados, legitimados, né? No campo de pesquisa, tanto nacional quanto internacionalmente, para que a gente pudesse abarcar essas questões na pesquisa com a Comissão de Saúde, né? Com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu organizei a minha sala, organizei a minha sala, organizei a minha fala aqui para a minha agenda com três aspectos. Um, que é o público dessa pesquisa, só para deixar isso ainda mais claro, né? Evidenciar. E como é que se dá essa produção de dados, seja na coleta e seja na análise desses dados. Então, do público da pesquisa, estão convidados todos os membros e servidores do Ministério Público. A gente também incluiu convite aos estagiários, terceirizados dados e todos aqueles que têm algum vínculo de trabalho com o Ministério Público, seja ele no MP estadual, no MP federal, no MP do trabalho, no Ministério Público militar, também no MP do Distrito Federal do trabalho e no Conselho Nacional do Ministério Público. Da coleta de dados, acho que o mais importante nesse momento é dizer que ele é um instrumento autoaplicável, ele está online, disponível no link do site do projeto, ele leva em torno de 10 minutos a 20 no máximo dos máximos, que não é necessário se identificar, tem um sigilo nas respostas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa produção de dados da análise, mas posso antecipar que essas respostas vão ser analisadas apenas agrupadas e não individualmente, então para também dar maior tranquilidade para que se possa fazer essa resposta. A pesquisa, ela tem de todos os critérios exigidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa, então ele foi aprovado pelo CEP, pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da URGS, como a professora Jaqueline já tinha falado, e é importante a gente entender que esses são aspectos que vão diferenciando de uma pesquisa acadêmica de outras pesquisas, do que é aqui a nossa pesquisa. E como é que essa pesquisa está organizada? Para quem ainda não respondeu e para quem já respondeu agradecer, incentivar os colegas para que façam, continuem aí respondendo a pesquisa, mas para quem ainda não respondeu, tem dois elementos que vão anteceder os questionários. O primeiro elemento vai ser um convite para membros e servidores. Depois desse convite, tem um termo de consentimento livre esclarecido, que é um critério, inclusive, do Comitê de Ética em Pesquisa. O que é esse termo livre esclarecido? Ele vai explicar detalhadamente e por escrito exatamente o que nós estamos falando aqui. Quais são os objetivos da pesquisa? Quais são os possíveis riscos? Quais são os benefícios? Tem lá os nossos contatos. contatos, né? Então, por mais que aqui a gente não consiga, né, fazer todo o diálogo que a gente gostaria, todas as dúvidas que porventura vocês venham a ter, vocês podem nos encaminhar por e-mail, tem os nossos e-mails lá, e a gente pode fazer os devidos diálogos. Bom, feito a leitura desse termo e o aceite da participação, o respondente, ele é direcionado para o questionário sociodemográfico e laboral. O objetivo é que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Tem também algumas perguntas, algumas questões sobre vida e hábitos de saúde. A gente está falando aqui em vários momentos de saúde, né? A gente está falando em vários momentos de saúde mental. Então, tem lá algumas questões pertinentes a isso que também vão perpassar as questões da pandemia. E a gente também deixou uma escala e quando a gente fala escala é no sentido, né, de que vão ali marcando alguns pontos objetivamente sobre o trabalho em contexto de pandemia. E depois nós vamos ter questões relativas aos fatores psicossociais como a gente já abordou. Então, a gente vai ter questões que a gente vai perpassar o contexto organizacional, as relações que a gente estabelece nesse contexto, o ambiente em si, as atividades de trabalho no nosso cotidiano e, por fim, a gente tem uma questão aberta, eu diria um espaço aberto, eu diria que, como toda pesquisa, um espaço de escuta, um espaço de acolhimento em que cada respondente, então, é convidado a deixar suas considerações sobre a pesquisa, alguma questão que lhe pareça ser pertinente e também pode deixar o seu contato, se sentir necessidade de conversar, de a gente entrar em contato com vocês por algum motivo. O interessante é que explique qual é esse motivo para que a gente possa aí fazer os melhores encaminhamentos por ventura que sejam possíveis. Claro que a gente está abarcando aqui e com foco na pesquisa que a gente está falando, que tem como esse objetivo bastante claro que é dos fatores, então, de riscos psicossociais, de saúde mental e trabalho. Também acredito que seja importante dizer no que se refere a coleta de dados que a maioria das questões elas são fechadas. Quando a gente diz fechadas, um método apenas de dizer que é de marcar uma opção. Isso a gente fez para dar agilidade no instrumento para marcar o maior número de questões possíveis e também fazendo uso disso que eu acabei de falar dessas escalas já validadas. Muitas dessas escalas elas já têm essas opções de marcando opções. que já são, então, como eu disse, escalas cientificamente validadas. De questões abertas a gente tem apenas três. O apenas é no sentido quantitativo, mas de grande importância que a gente incentiva muito que cada um e cada uma responda. São três perguntas que vão abarcar os aspectos positivos do trabalho e é importante a gente falar sobre isso também. Quando a gente fala de fatores psicossociais a gente também está falando de questões positivas. Quando a gente fala de saúde mental, a saúde há muito tempo é discutida para além das questões de doença, mas também saúde aqui, a gente pensar o que é promotor de bem-estar. Então, quais são os aspectos positivos do trabalho? Também, quais são as dificuldades enfrentadas? E a terceira pergunta é quais são as sugestões que a gente enquanto servidor, enquanto membro tem para que possam ser trabalhadas essas possíveis dificuldades. Todas essas questões são bastante pertinentes para o produto final que nós vamos ter, que é o relatório. Então, essas questões que eu estou falando, elas são opcionais. E tudo isso, então, e finalizando a minha fala, como é que a gente vai analisar esses dados? Como eu disse, de uma forma agrupada e não individualizada. Então, não se preocupe que em nenhum momento os dados de vocês vão ser expostos, vocês não são identificados e nós vamos contar com a ajuda de um software, ou quem sabe mais de um, mas no mínimo um, que vai nos auxiliar a fazer uma análise quantitativa, então, nesse tratamento dos dados e as correlações entre as questões. Quando a gente tem um grande número de respondentes, isso é necessário a gente contar com o apoio de alguns recursos tecnológicos. e também a gente possivelmente venha fazer uma análise qualitativa desses campos abertos que eu acabei de citar, que eles têm se mostrado cada vez mais ricos e com potencial para a gente entender esses elementos que perpassam os objetivos da pesquisa. Eu espero ter atendido que vocês tenham com a minha fala podido passar um pouco pelo ambiente da pesquisa e qualquer dúvida nos mantemos à disposição. Muito obrigado, professor Renato, excelente exposição, muito clara e muito objetiva e trouxe à baila uma questão que muito nos preocupou desde o início que foi realmente o sigilo das respostas e a máxima preservação da intimidade das pessoas que podem então, como já ficou bem assentado aqui, responder tranquilamente ao questionário que a finalidade realmente é apenas científica e apenas da construção da nossa política. na sequência, vou passar a palavra para o Marlon Campos. Bom dia, Marlon. Ele é psicólogo, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Bom dia, Marlon, e fique à vontade. Bom dia, doutor. Bom dia a todos e todas. agradecer o espaço e cumprimentar pelo espaço da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, à doutora Sandra, que capitania esse projeto, ao doutor Jairo, doutor Marcelo, que estão aqui presentes, também ao doutor Rafael, que nos acompanhou ao longo dessa construção. e aos demais membros e servidores do Ministério Público, a quem se dirige especialmente a nossa pesquisa, e demais trabalhadores e colaboradores do Ministério Público, estagiários, terceirizados. Eu vou falar um pouquinho dos desdobramentos da pesquisa, expectativa de desdobramentos, mas de antemão já dizer que a nossa equipe hoje aqui é numerosa, vou tentar ser breve, mas reconhecer também outros participantes da pesquisa que não estão aqui presentes porque não puderam. Temos a Tchelle, a Fabiane, o Michael, que são pessoas que colaboram na pesquisa, trabalham na pesquisa, uma pesquisa grande, a nível nacional, com um grande público, e que não puderam estar presentes hoje e contribuem muito para o andamento. Essa pesquisa, ela tem como objetivo embasar o Conselho Nacional do Ministério Público para que possa fomentar uma política, então, de continuidade, atenção à saúde mental dos membros servidores do Ministério Público, especialmente dos membros servidores. Então, a gente acabou de falar os aspectos pelos quais passa a pesquisa, o Renato especialmente detalhou a metodologia da pesquisa e a intenção aqui nossa é que esses dados que os instrumentos eles vão fornecer, eles sejam analisados e nos deem condições de elaborar um relatório que vai ser entregue então à Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público que demonstra, desde o início da nossa relação, essa atenção e essa disponibilidade e essa intenção de observar as relações de trabalho, as condições de trabalho dentro do Ministério Público e agir, tanto para o acolhimento das pessoas que demonstrem, que estejam demonstrando na situação de sofrimento, quanto para desenvolver e repensar as condições objetivas de trabalho para que possa ser um trabalho promotor de saúde e agir como é que pode ser? Contra, né? Os efeitos degradantes da saúde mental. Em paralelo, desculpa, fui ver as anotações aqui, em paralelo, a nossa pesquisa é também uma pesquisa acadêmica, em paralelo, não é, junto com isso, ela é uma pesquisa acadêmica, como os colegas já mencionaram, e ela tem como intenção, então, a produção de ciência, né? Ou seja, ela é uma forma de produção científica. Então, além de produzir o relatório para o Conselho Nacional do Ministério Público, a gente vai também, né, depois desse trabalho inicial, é possível que a gente trabalhe na elaboração de artigos científicos, de trabalhos, né, apresentação de trabalhos em eventos com esses mesmos dados. Isso quer dizer que parte desse trabalho, né, a maior parte possível dele, ele vai também se tornar público. Então, ele vai, com o decorrer do tempo, se tornar acessível aos membros e servidores e a sociedade civil em geral que queira ter acesso, né, porque ela é uma pesquisa produzida pela Universidade Pública, né, em parceria com outras universidades e com outros pesquisadores, e que tem também esse caráter de fornecer dados públicos e que sejam úteis e acessíveis ao conjunto da população. Acho que era, né, de minha parte, acho que era isso. Vou passar também para os colegas para a gente não tomar muito tempo do espaço. Obrigado. Perfeito, Marlon, obrigado. Muito importante essa sua colocação sobre a dupla finalidade, né, da pesquisa, tanto como uma forma de orientar a nossa política, como também de produzir ciência. e nesse nível a gente destaca, nesse particular, a gente destaca que a equipe, ela envolve todos os níveis da academia. Temos aqui professores, temos doutorandos, temos também uma graduanda em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a Luísa. Bom dia, Luísa. Se quiser se apresentar, dão bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Luísa, estou aqui representando o segmento da graduação na equipe de pesquisa, eu sou bolsista de iniciação científica do grupo e eu tenho trabalhado junto no levantamento e na análise dos dados e das respostas e tenho aprendido muito também com o trabalho da equipe sobre saúde do trabalhador e principalmente também sobre produção científica e acadêmica e o impacto social das pesquisas e das intervenções e a importância delas na construção de políticas públicas, né, então é uma... vai seguir por toda a minha formação aí. Obrigado. E, além disso, evidentemente, todo o trabalho técnico e científico, ele tem que ser acompanhado de um suporte, né, e a gente tem aqui também presente nos acompanhando e que vai agora ter seu espaço para dar um bom dia, o Jefferson, que é técnico, administrativo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Silveira, e que dá suporte à equipe de pesquisa. Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor Marcelo, bom dia, doutor Jairo, bom dia, colegas de equipe de pesquisa. Gostaria, eu já agradeço ao Conselho Nacional de Ministério Público pelo projeto de pesquisa e também pela confiança em nosso trabalho. Eu me chamo Jefferson, eu sou administrador com especialização em administração pública, eu sou servidor técnico-administrativo da URGS, com atuação na secretaria do programa de pós-graduação em psicologia. Neste projeto de pesquisa, a minha participação é na execução dos processos administrativos e também de suporte à equipe de pesquisa. Eu gostaria de finalizar a minha palavra agradecendo aos membros, servidores, estagiários e terceirizados do Ministério Público que estão respondendo à pesquisa, pois é através dela que a nossa pesquisa ela existe. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. E aproveitando, também vou fazer um agradecimento à nossa equipe, da Comissão da Saúde, Carla, Lívia, Cris, Geuza, nosso colega Rafael, evidentemente, que não pôde estar aqui hoje, conselheira Sandra. Muito obrigado pelo trabalho de todos vocês aí. Antes de passar aqui a palavra para o Bisol, que ele vai fazer um apanhado geral e as considerações gerais, eu queria só, salientando que estamos, a Comissão de Saúde está num momento de sensibilização para a pesquisa. O nosso objetivo, também com esse webinário, além de apresentar a todos, de fazer com que as caras dos pesquisadores sejam ainda mais conhecidas, é trazer cada vez mais respondentes para dentro do nosso projeto. Então, eu queria, vou fazer de forma muito livre a todos, quem quiser pode responder, e passando a palavra, queria que vocês destacassem qual a importância da máxima adesão, da maior adesão possível dos colegas, respondendo ao questionário, para que a gente tenha mais precisão nessa conformação da política de atenção continuada. Obrigado. Bom, eu posso, talvez, começar. existem, talvez, dois pontos muito importantes na participação, no maior número de respondentes, como nós estamos chamando, da pesquisa. Um ponto é que, um pouco evidente, quanto mais pessoas participarem da pesquisa, mais elementos teremos para trabalhar quantitativamente os nossos dados. Mais representativa ela será, mais ela poderá falar em nome das experiências de trabalho vivenciadas por todos aqueles que participam desse processo. E um outro ponto também, eu acho que ele está relacionado à diversidade das experiências. Como já foi falado aqui muitas vezes, as análises não serão feitas individualmente, mas as situações que cada pessoa vivencia, elas são importantes também para poder diferenciar esses elementos quantitativos no interior da pesquisa. Então, é importante que membros participem, importante que servidores participem, que homens, mulheres, jovens, pessoas de mais idade, pessoas com mais tempo, menos tempo no Ministério Público, de lugares diferentes, de regiões diferentes do país, porque ela nos permite qualificar melhor essas nossas informações e criar certas distinções no nosso processo mais amplo. Então, é muito importante a participação, não só quantitativamente, mas também qualitativamente, para que a gente possa estabelecer relações mais precisas na diversidade das experiências que são vivenciadas nesses ambientes de trabalho. Acho que é mais ou menos isso, não sei se alguém gostaria de complementar. Posso complementar um pouquinho, Jaque? Só uma questão bem importante, que às vezes as pessoas que respondem pesquisa, dizem assim, ah, eu respondi uma pesquisa e não tive retorno, e aqui fica claro que nessa pesquisa o retorno, ele será para subsidiar uma política de saúde mental do servidor, do membro e servidor do Ministério Público. Então, acho que isso é muito importante. Ela não é uma pesquisa somente científica, mas por isso da importância de que todos possam dar a sua opinião. Então, para a psicologia todos somos importantes. Então, isso é bem significativo, a opinião de todos vai ser respeitada e vai ser levada em conta. Obrigada. Eu agradeço. E agora, já aproximando do nosso final, eu queria apenas agradecer mais uma vez à equipe de pesquisa pela disponibilidade, pela qualidade da disposição. Um agradecimento à doutora Jaqueline, à doutora Silvia, à doutora Janine, à doutora Adriana, à doutora Renato, ao doutor Marlon, à Luísa, ao Jefferson, também à Tiele, à Fabiane, que não estiveram aqui, ao Maicon, que não puderam nos acompanhar. Muito obrigado a todos e a todos que nos acompanham, colegas, membros, colegas servidores, terceirizados, todo mundo que trabalha, que faz essa instituição tão gigante que é o Ministério Público, respondam ao questionário, ajudem o Conselho Nacional, a Comissão da Saúde a construir conjuntamente essa política, essa política, como sempre diz o meu colega aqui, o Bisol, não é uma política de cima para baixo do Conselho, é uma política de todos e ela tem que ser construída a partir da participação e da manifestação de todos. Então, acessem o nosso hot site da campanha, o cnmp.mp.br barra saúde underline mental e ali respondam o nosso questionário, auxiliando, assim, a construção dessa política nacional. Vou passar agora ao Jairo para as considerações e sinais dele, agradeço novamente e um bom dia a todos. Bom, vou procurar ser breve, luminosa manhã, luminoso webinário. Nós estávamos ansiosos para poder apresentar a todos vocês, membros da instituição, essa equipe fantástica de pesquisa, não é? E deixar a própria equipe falar, porque era importante esse contato da equipe com a instituição, com vocês, para perceberem a qualidade profissional ímpar e a seriedade do trabalho que está em curso. Agora é com a gente, bola com a gente. Precisamos dar o suporte para que essa equipe consiga nos dar como resposta o melhor diagnóstico possível. E isso depende basicamente que a gente reproduza as respostas, se engaje nesse trabalho, como bem salientou o Marcelo, nós precisamos começar a pensar com seriedade a construção de uma política interna de atenção à saúde mental e isso tem que ser construído das bases da instituição, de cada trabalhador, cada membro, cada servidor, cada trabalhador terceirizado para cima. Teremos aí, eu acho, que os melhores resultados do ponto de vista dessa nossa estratégia. quero dizer para encerrar que nós da Comissão de Saúde estamos muito animados, estamos muito animados com a importância desse trabalho, ele é de extrema importância para a instituição, isso nos dá uma energia extra para se engajar e buscar os melhores resultados. Lembro que é importante resgatar um pouco a história desse caminho adotado pela Comissão, lembro que a conselheira Sandra Krieger logo no início alertou uma questão que me deixou bem encantado com a observação dela. Ela disse, olha, está bom, a Comissão de Saúde tem essa tarefa de buscar ajudar o MP a construir uma atuação de controle da política pública de saúde, mas a gente não pode percebendo a grandeza da tarefa do Ministério Público deixar de entender a importância de cuidar de si mesmo para que possa levar a cabo de uma maneira mais exitosa com melhores resultados para a sociedade mais efetiva essa tarefa de proteger os direitos sociais os direitos de terceiros os direitos da sociedade. isso gera um novo capítulo na história da Comissão de Saúde. Estamos agora abrindo esse capítulo importantíssimo de não apenas buscar respostas para o desafio desde o ponto de vista dos objetivos externos, mas perceber que é preciso construir internamente as condições para que a gente dê essas respostas de uma maneira mais qualificada. E, sem dúvida, essa construção passa pelo bem-estar no ambiente laboral por parte de todos nós membros, servidores e trabalhadores terceirizados. Como bem lembrou, se não me engano, acho que foi a professora Generali que tocou nesse tema da especificidade da função pública, é preciso que nessa estrutura verticalizada que a gente cada vez mais encontre a importância da construção do nosso trabalho cotidiano através da comunhão, do sentimento de equipe. Questões como essas vão ser levantadas e analisadas, estudadas, porque isso impacta diretamente no modo como a gente atua dentro da instituição e como nessas interações a gente produz mais e melhor saúde mental ou então mais doença, mais desequilíbrio. Colocando uma questão muito pessoal, desde que eu entrei no Ministério Público, existe uma guerra interna minha entre o eu promotor de justiça e o eu cidadão. Claro, é uma estrutura esquizofrênica, mas eu acho que só são dois eu dentro de uma estrutura esquizofrênica muito mais complexa, pegando a ideia lacaniana de que a esquizofrenia é uma condição estrutural da psique humana. Para nós que atuamos com função pública e com cargos que às vezes têm uma visibilidade e uma imagem de importância, a gente muito comumente confunde esse eu órgão público, não é? Que é duro de assumir e saber os limites deles e não deixar interferir nesse outro eu mais importante que é o eu cidadão ou naquele eu geral que a gente ingenuamente acredita que ele é um só. Não é aquela ideia que a gente tem de uma certa unidade na nossa personalidade. Acho que essas questões elas também vão aparecer nessa pesquisa, como que nós podemos potencializar nossa capacidade de fazer esse eu institucional funcionar melhor sem uma afetação da saúde mental nossa e da saúde mental daqueles com quem a gente interage exatamente por esse desequilíbrio. mas fica como uma experiência pessoal, não é, Marcelo? Eu vivo confesso que eu vivo intensamente essa angústia desde que eu entrei no Ministério Público até os dias de hoje. E então eu estava dizendo que a Comissão de Saúde está muito animada está animada com a qualidade de vocês grupo de pesquisadores e isso nos anima muito de uma forma muito especial porque a gente tem confiança em vocês e sabe na qualidade do trabalho que vem por aí. e a gente já percebe que estamos num caminho do êxito. Claro, não podemos baixar a guarda agora precisamos da doação de todos para que a gente possa chegar ao melhor resultado possível. E para encerrar minhas palavras eu vou pedir para que eu vou quebrar totalmente o protocolo e vou falar com a conselheira Sandra Krieger como eu gostaria de falar minha amiga dizer assim Sandra você acertou em cheio a gente precisa cuidar da gente para potencializar o nosso desafio de cuidar dos outros te agradeço eternamente agradeço muito obrigado era isso por hoje se alguém quiser falar passa a palavra ao Marcelo se alguém ainda tiver algumas considerações então muito obrigado novamente a todos e a todos que nos acompanharam e um bom dia